Olá, neste vídeo eu vou mostrar como resolver o problema de erro no iSense U625-30DF-HV dizer que em todos os telemóveis da marca iSense, iSense U625, porque são telemóveis que ao trocar o software você acaba criando vários problemas e às vezes é o problema mesmo de rede, às vezes é o problema do ECD que ele fica embaçado, então nós desencorajamos o uso do software para o desbloqueio de rede em todos os telemóveis da marca iSense U625, mas neste vídeo eu vou mostrar como resolver este erro através de alguns passos simples que você vai ver aqui neste vídeo, se você ainda não inscrito no canal já quero te convidar a inscrever-se, deixar o seu like para que sempre que eu for trazer no público você esteja por dentro e receba eles em primeira mão lembrando que nós fazemos o desbloqueio deste telemóvel através do e-mail, é só entrar em contato conosco através do e-mail vou deixar aqui na descrição deste vídeo, solicitar o desbloqueio, claro que você vai ter que pagar um valor, mas é mais bom pagar esse valor do que danificar o seu telemóvel, vamos aos passos do vídeo, então o telemóvel já ligou, a rede não aparece, mas aqui ele mostra agora move terra, mas o sinal não sobe, ao tentar efetuar uma chamada não vai aceitar e neste vídeo eu vou mostrar como resolver este problema aqui, então vamos agora ao computador para eu mostrar o passo a passo de como resolver este problema aqui para você que já está travado nessa tela, então eu já estou aqui no computador, já tenho aqui os três arquivos que nós vamos precisar, mas no meu caso aqui só vamos precisar deste arquivo aqui, este que está aqui no meio em branco, este aqui é o software para você que já fez, se ainda não fez vou deixar também o software, o firmware neste caso na descrição deste vídeo para que você possa baixar e fazer o uso mas se você já tem o software e já fez, vou deixar este aqui na descrição para que você possa baixar e fazer o uso e tenho também aqui o SPD Tool, vou abrir aqui o SPD Tool, pronto, já abriu aqui o SPD Tool, conforme você pode aqui ver e ele está processando aqui um software, não sei qual é este software que ele está aqui a processar e pronto, então aqui você vem nesta engrenagem aqui principal e aqui no desktop você vai procurar o ficheiro que eu disse que nós vamos usar este aqui, reparador direito, aí clicar e pronto, ele vai estar aqui e apareceu aqui esta informação, o que você vai fazer aqui é vir no seu telemóvel, eu não vou mostrar aqui como fazer a instalação de drivers, mas vou deixar um link na descrição deste vídeo para que você possa ver como fazer a instalação de drivers, porque não é possível fazer este processo aqui sem antes fazer a instalação de drivers, então instalação instalou os drivers vai abrir a sua tampa vai tirar a bateria e vai voltar a inserir a bateria inseriu a bateria e vai clicar na tecla mais vai apertar a tecla mais aqui no computador você vai clicar nesta seta está aqui de start vai clicar e aparece esta informação aqui porque tenho um dispositivo conectado agora vou cancelar vou desconectar o dispositivo que está interferindo e vou agora clicar mais uma vez e agora vou eu clicar aqui conectar o cabo usb no telemóvel pronto com a tecla mais clicada e aqui no computador conforme você pode ver ele já está a processar processando e pronto ele diz aqui passem sinal de que o processo foi concluído com êxito agora nós vamos voltar ao telemóvel aqui você pode parar e pode fechar essa app voltou no telemóvel agora vai ligar seu telemóvel e agora vamos processar que eu acabava de formatar também o telemóvel vamos continuar porque aquele programa na verdade ele restaura o seu telefone do telemóvel vamos continuar e aqui vem em noite não e você vai que ele já pegou aqui a rede vem aqui em volta com clica next 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 no thanks e pronto rede restaurada com sucesso aqui também já tem sinal conforme você pode ver restaurada com sucesso se gostou deste vídeo já deixa seu like inscreva-se no canal até o próximo vídeo aqui é só finalizar e aí já tem sinalizar e aceitar as políticas de privacidade e as leis de uso e pronto telemóvel restaurado com sucesso gostou do vídeo inscreva-se até ao próximo vídeo vídeo E aí